O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até sete vezes? Jesus respondeu, não te digo até sete vezes, mas até setenta vezes sete. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com o que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía. Para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e prostrado suplicava, Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas cem moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo, Paga o que me deves. O companheiro, caindo a seus pés, suplicava, Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse, Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida porque tu me suplicastes. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu pai que está nos céus fará convosco se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É sem dúvida alguma uma das páginas mais exigentes do Evangelho, de todos os Evangelhos que nós escutamos. Aqui, de fato, o Senhor nos dá um direcionamento bem preciso daquilo que Ele espera de nós. Nós estamos no tempo da quaresma. Nos preparamos para celebrar a Páscoa de nosso Senhor. E esse é um período de reflexão. Nós precisamos parar em alguns momentos do dia para poder confrontar a nossa vida com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo é a indicação que nós temos para alcançar a paz interior. Essa paz que nós tanto desejamos. E para ter paz interior, é preciso praticar a misericórdia. Não tem outra maneira. O Senhor Jesus, respondendo a Pedro, não se acontenta só em lhe dar a resposta dos setenta vezes sete. Mas faz questão de dar para ele um exemplo, conta uma parábola, para que Pedro possa compreender que realmente o perdão é uma necessidade. E se nós não aprendermos a perdoar, nós não nos tornaremos cristãos nunca. A sociedade na qual nós nos encontramos, ela é marcada por esse tipo de situação, das mais variadas, mas são situações sempre que voltam ao mesmo ponto. Falta de perdão. O arrogante, o prepotente, o orgulhoso, aquele que é cheio de si. Ele é incapaz de perdoar. O perdão é um ato extremo de humildade. E é interessante que Deus é capaz de ser humilde. O ser humano, que é uma criatura, se acha no direito de não ser humilde. Deus tem humildade ao ponto de enviar para nós o seu Filho para nos trazer a salvação. Nós não temos a humildade de reconhecer que é preciso perdoar aqueles que nos ofendem. E olha quantas vezes nós escutamos isso, meus irmãos e minhas irmãs. Eu fico preocupado quando escuto uma pessoa dizer assim, ah, eu não consigo, eu não consigo. Ah, eu não dou conta de perdoar. Por quê? Porque não consegue ser humilde, porque não consegue ser aquela pessoa de coração humilde que é capaz de se colocar no lugar do outro e dizer, por que que ele agiu assim? Quem sou eu para julgá-lo se eu também em outros momentos agi até de maneira pior? O perdão é uma necessidade. É uma necessidade de quem? A gente sempre acha que perdoar é fazer um favor para outra pessoa. Na verdade é um favor que nós fazemos para nós mesmos. Uma pessoa que não aprende a perdoar, adoece. E quantas pessoas doentes. Não só doentes na mente, mas doentes no corpo também, por não ter aprendido a perdoar. Meus irmãos e minhas irmãs, a palavra do Senhor hoje entra em nossas vidas e faz realmente uma reviravolta para que a gente possa entender a necessidade de ser humildes. Interessante, que daqui a alguns dias, quando nós estivermos meditando a paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo, nós nos depararemos com o momento em que o Senhor Jesus vê todo aquele povo ao redor dele, desejando o mal para ele, sem ele ter feito nada de mal, e ele dirá, pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Alguns dias ainda nos separam da grande festa da Páscoa. Procuremos, irmãos e irmãs, fazer o possível para colocar em prática aquilo que o Senhor nos pede. Nós precisamos tirar a dureza do nosso coração. Fazer com que esse coração não seja um coração de pedra, mas seja um coração de carne. É uma graça que nós alcançamos pedindo a Deus, mas é também um esforço pessoal. Eu tenho a impressão que muitas vezes nós não conseguimos perdoar também, porque nós ficamos falando sempre para outras pessoas aquilo que aconteceu e que nos ofendeu muito. E cada vez que nós falamos, nós falamos de uma maneira que vai nos aborrecendo ainda mais e aquilo vai tirando a paz e o sossego até o ponto em que talvez seja o caso, muitas vezes, aprender a silenciar também. A não ficar por aí tentando convencer o outro de que eu estou certo, porque é uma atitude puramente humana essa. na hora em que nós nos encontramos numa situação em que a gente acha que foi injustiçado, a gente tenta convencer o mundo inteiro que realmente nós fomos injustiçados para que nós tenhamos todo mundo do nosso lado e contra aquele que praticou a injustiça contra nós. E à medida que nós falamos, à medida que nós vamos repetindo, aquilo vai se tornando cada vez mais forte em nós e nós vamos ficando cada vez mais aborrecidos, mais chateados e a um certo ponto o ódio se instala. E como é que uma pessoa que odeia o seu semelhante pode rezar o Pai Nosso e dizer, Pai, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Eu digo, mas é muita cara de pau. Me perdoem o termo, mas é verdade. Interessante que nosso Senhor Jesus Cristo não podia colocar a parábola melhor não podia colocar a comparação melhor. O servo, que foi o empregado que foi chamado primeiro, devia uma enorme fortuna para o patrão, não devia pouco, uma enorme fortuna. Suplicou e foi perdoado. Ele encontra um colega que devia apenas 100 moedas, mas ele é incapaz de perdoá-lo. É agressivo. O patrão não foi agressivo com ele, mas ele é agressivo com o servo. Segura pelo pescoço como se quisesse matar naquele momento. Se as pessoas não intervissem, ele teria matado o colega dele. É muita dureza de coração. Mas nós muitas vezes nos comportamos assim também. Quantas ofensas grandes o Senhor nosso Deus já perdoou a nós. Quantas vezes ele nos perdoou por coisas absurdas que nós fizemos. E em relação àqueles que nos ofenderam, nós somos tão covardes ao ponto de querer até matar. Procuremos pensar sobre tudo isso, meus irmãos e minhas irmãs. Nós temos aí esses dias que são propícios para a nossa reflexão. Nós temos todos os dias a oportunidade de encontrar na palavra de Deus a força para mudar a nossa vida. E a conversão, nós já sabemos, não é algo que acontece de uma vez para sempre. Mas é um processo que se realiza todos os dias. Enquanto nós vivermos, se nós chegarmos aos 80, aos 90, aos 100 anos, nós teremos que estar buscando constantemente a conversão. É um dinamismo, a conversão é dinâmica. E é por isso que cada vez que nós participamos da liturgia da Santa Missa, cada vez que nós escutamos a palavra de Deus, nós temos a oportunidade de melhorar em muitos aspectos a nossa vida. A começar dentro de nossas casas, com as pessoas que convivem conosco. Nós ficamos escandalizados, escutando essa situação toda por aí, de pessoas que estão sendo massacradas, que estão sendo destruídas pelo ódio. E às vezes nós não pensamos que dentro de nossas casas também nós nos comportamos de maneira em escala menor, mas não menos grave com as pessoas que convivem conosco. Quantos casais que decidem se separar, destruíam a família por falta de humildade, por não saber pedir perdão e perdoar. Quantos pais não conseguem manter uma amizade com seus filhos por causa dessa falta de humildade. E quantos filhos que não conseguem conviver com seus pais, com seus irmãos, por essa falta de humildade. Nosso Senhor Jesus Cristo é nosso Mestre. Se nós dizemos com toda a boca, com boca cheia, que somos cristãos, então vamos imitá-lo. Ser cristão é imitar Cristo. Ser cristão é seguir o que Ele nos ensina. Ser cristão é colocar em prática aquilo que Ele falou para nós e continua falando até hoje. Eu não posso dizer que sou cristão se eu deixo o Evangelho a quilômetros de distância da minha vida. Portanto, procuremos pensar e que nesse dia, nessa ocasião em que a Palavra de Deus nos convida a sermos misericordiosos, como o Pai do Céu é misericordioso, que nós tenhamos a força de melhorar nossas atitudes. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Seja louvado, nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.